Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebrantar meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha Preciso de Ti Descute de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Posso esquecer O que fizeste O que fizeste O que fizeste Por mim Como alto é o céu Sua misericórdia Sem fim Como o pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Estão sem fim Escuta o meu clamor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu entrei Preciso de Ti Esparte Esparte de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Preciso de Ti Esparte de Ti Esparte de Ti Preciso de Ti Esparte de Ti Esparte de Ti Abra a pena Preciso de Ti Me referi E o âmbito é um profundo, é um material Pois eu não vou resistir Mas luta-me, Senhor Quero permanecer contigo até o fim E o âmbito é um profundo, é um profundo, é um profundo, é um profundo Mas o âmbito é um profundo, é um profundo, é um profundo E o âmbito é um profundo, é um profundo, é um profundo Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti.